Seguindo com bancada, Piauí, olha, o governo do estado inaugurou um restaurante popular na zona sudeste de Terezena e quem traz as informações pra gente é o Eliezer. O restaurante fica localizado na avenida principal do bairro de Seu, zona sudeste da capital. No espaço serão oferecidas cerca de 3 mil refeições por dia, mil no café da manhã a 50 centavos cada, mil no almoço a 1 real cada e mil no jantar também a 1 real cada. Esse é o primeiro de vários que nós vamos fazer. Aqui na região de Seu temos também o da região central, que já existia, depois teremos outros em cada uma das zonas de Terezena e também vamos inaugurar em Parnaíba. Priorizamos no primeiro momento as regiões metropolitanas, onde existe uma demanda maior pra complementação alimentar através desse restaurante popular, apenas 1 real, ou seja, um valor simbólico. Na verdade isso custa ao poder público mais de 10 reais, então é um subsídio superior a 90% pra exatamente garantir que aquele cidadão ou cidadã que não tenha condições de ter uma alimentação adequada tenha um lugar seguro. Por isso que a gente fala em segurança alimentar e nutricional. Ninguém pode viver no desespero de não saber o que vai comer no dia seguinte ou naquele mesmo dia e portanto é um elemento importante de segurança agora aqui na região sudeste de Terezena, aqui no Grande de Seu. O novo restaurante popular é parte do programa Brasil Sem Fome. É uma região super populosa, com muita gente que trabalha na rua, então eu sei que tá aqui muita gente pelo Cade Único também, muita gente que tem aqui do Cade Único e a prioridade é a Cade Único, aqui 70% vai ter que ser Cade Único, claro, nesse primeiro dia ninguém vai embarrar ninguém, mas vai ser feito o cadastro, 70% das refeições prioritariamente é Cade Único. Então o próximo é Santa Maria da Codipa, a Grande Santa Maria, exatamente também porque é uma região super populosa, e Parnaíba que é uma cidade grande, a maior cidade, e a gente tá instalando uma lá também. Lideranças políticas da região comemoraram a inauguração do ponto de alimentação. É de um grande alcance social, o governo acerta em cheio. Parabenizar também a secretária da SASC, a Regina Souza, que mais uma vez mostra a sua sensibilidade, a sensibilidade desse governo, uma ação tão grandiosa, com certeza a região está de parabéns. é muito feliz! Obrigado.